Olá, postei o primeiro vídeo lembrando que no dia 13 de maio de 2014, tomei posse como administrador do Cruzeiro. Foram sete meses à frente da administração regional e naquele vídeo mostrei o sucesso que foi o concurso Copa nas Quadras, onde mobilizamos a comunidade para decorar o Cruzeiro de verde e amarelo, fazendo uma grande homenagem à nossa seleção de futebol. Neste vídeo falarei sobre outro grande feito, que foi a Galeria de Arte Corabrigos. Em junho de 2014, mudamos as caras das paradas de ônibus do Cruzeiro. Vinte abrigos deixaram suas aparências de desleixo, com colagem de cartazes, pichações, para se tornarem uma galeria de arte a céu aberto. Além das obras de arte, em parceria com a Academia Cruzeirense de Letras, nós colocamos pequenas estantes em algumas paradas de ônibus para que os moradores pudessem ter acesso a livros enquanto esperavam os ônibus. Também iluminamos as paradas de ônibus e assim conseguimos garantir maior segurança para os usuários. Lembro que cinco emissoras de televisão visitaram o Cruzeiro para mostrar essa novidade. Vamos ver uma delas. A paisagem do Cruzeiro está diferente. Obras de arte enfeitam as paradas de ônibus, um belo exemplo que poderia ser seguido em muitas cidades do DF. A artista plástica Marta Jabuoski fez uma tela com girassóis. Democratizar a arte e a cultura é fazer isso, é colocar ao alcance de todos. Traz paz, traz felicidade, acho que é coisa bem legal. A ideia é expandir o projeto nos próximos meses para as casas que estão com muros e fachadas pichadas. O dono do imóvel cede o espaço para que um artista plástico da cidade faça obra de arte, como esta aqui, da quadra 10 do Cruzeiro Velho. Que a obra de arte possa sobrepor e ser uma boa opção à pichação que hoje a gente tem, infelizmente, espalhada na cidade. Com um panorama de paisagem, você relaxa. E com um palavrão, você não relaxa, você fica irritado. Hoje, com alegria, vejo que nossa amiga Vivi Dourado, artista plástica da cidade, com a ajuda dos gestores que me sucederam, tem mantidas vivas e lindas as paradas de ônibus de nossa cidade. Obrigada, saldo por tudo. Em breve nós vamos publicar um livro, se Deus quiser, você é o início desse projeto.